Seu pai morreu, filho. Meu pai morreu? Ele tá lá no céu. Mas antes dele ir embora, ele me deu você de presente. Que é como se fosse uma continuação dele. É mentira, meu pai não morreu. É verdade, hein? Não, é mentira. Ele tá vivo. Meu pai não morreu, eu vou ser uma mentirosa. Vou embora dessa casa e não volto nunca mais. Raí, vem aqui. Raí, vem de volta, filho. Raí! Raí, volta aqui! Raí! Raí, volta aqui que eu tô mandando! Raí! Ô, Raí, você não tá me ouvindo, não, menino! Raí! 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 No! Volte aqui, eu vou lá! Raí! 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 O que é? Você arrependeu do jeito que você me tratou ontem? Eu me arrependi do jeito que eu falei. Mas eu quero conversar contigo sobre o Otávio. Não vai me dar um beijo? Eu tenho uma surpresa pra você. É lindo, Bárbara. Quando eu vi esse relógio na vitrine, a primeira coisa que eu pensei foi em você. Muito obrigada, não quero não. Para com isso, você não vai ficar agora fazendo desfeita comigo, né, Kaique? Bárbara, você não precisa me comprar com presentes. Eu vim aqui falar sobre o Otávio, só isso. Olha aqui, eu não aceito críticas de você, tá? Porque eu corto um dobrado pra conseguir educar esse menino, enquanto você não tem trabalho nenhum. É exatamente isso que eu vim te dizer. Vem cá, senta aqui. Vem cá. Deixa eu me aproximar mais do meu filho. Levar ele a um jogo de futebol, ao cinema. Olha, ele não precisa ficar sabendo de nada. A gente continua dizendo que eu sou só seu amigo, mas... Mas eu quero ficar mais perto dele, entende? Não. Não, Kaique. Será que você não veio que isso ia brincar com fogo? Porque se o Otávio falar alguma coisa, se ele descobrir alguma coisa, ele vai dar com a língua nos dentes, é claro. Bárbara. O Otávio é uma criança problemática. Você sabe por quê? Porque ele não tem pai, Bárbara. Ele não tem essa figura masculina na vida dele. O Afonso é essa figura masculina na vida dele. Não, não é. Não é. O Afonso é um velho. O Otávio precisa de alguém que leve ele para fazer coisas ao ar livre, fazer esporte, coisa de homem, Bárbara. Meu Deus, Bárbara, esse menino é neurótico. Ele não pode ser criado dentro desse apartamento, trancado como uma flor de estufa. Não, não, para com isso, meu amor. Por isso que eu já resolvi esse problema todo, é. Ah, é? Resolveu como? Eu vou mandar o Otávio estudar na Suíça. O que você está dizendo, Bárbara? Está surdo? É isso que você ouviu. O Otávio vai estudar um tempo no exterior. O que está acontecendo, Preta? Ai, fugiu. Como fugiu? Eu discuti com ele e acabei contando para ele que o pai dele morreu. Mas ele ficou tão nervoso, eu nunca vi ele assim. Estava correndo e disse que nunca mais voltou para casa. Eu falei para você não dizer isso para o menino. Não tinha outro jeito. Mas você não vai estar de me acabar sabendo disso? Não liga não, daqui a pouco ele aparece. Vai ficar com fome e aparece, você vai ver. Não, conheço o Raí, aquele moleque muito cismado. Ele não vai dar o braço e torcer fácil, não. Ai, meu Deus do céu, ele está perdido na rua, sozinho, correndo risco. Eu vou atrás dele. Não, vai para onde, Preta? Para procurar o meu filho. Seu pai morreu, filho. Ele está lá no céu. Mas antes dele ir embora, me deu você de presente. Meu pai está vivo. Meu pai está vivo. Me deu. Eu... 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 Obrigado.